Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcia, pra você que não me conhece, hoje eu venho aqui nesse vídeo falar um pouquinho de o que não fazer no cultivo de orquídeas, tá bom? Então eu peço seu joinha, peço que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, aonde você quiser pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais e você ajudar a gente aí a distribuir essas princesas por onde for, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então é isso, gente, quero falar com vocês hoje sobre os pequenos erros, né, que a gente comete aí no nosso início de cultivo de orquídeas ou até mesmo de outras plantas, né? Mas a gente se apaixona por essas princesas aí no comércio, traz pra casa e quer cultivar elas e cuidar com muito carinho, né, pra que elas tragam, né, essa maravilha pra gente aí, né, sempre que ela estiver pronta pra reflorir. E o que a gente faz? Comete vários erros, né? Por falar em erros, eu tenho a minha primeira orquídea, gente, até hoje tá aqui. Quando eu comecei lá atrás, vou chutar aí uns 5 anos, porque todo ano eu falo 4 anos, né, então acho que uns 5 anos, um pouquinho mais. Alguma coisa assim, tá ali, floriu, tá? Confesso que é a primeira vez, depois de tanto abuso que ela sofreu aqui comigo, é a primeira vez que ela refloresce pra mim. Então fica ligadinho até o final do vídeo pra você ver a minha primeira orquídea. Eu tô muito feliz que finalmente ela resolveu me perdoar, tá, e trazer florações aí pra mim, tá bom? Então, olha, um dos primeiros erros que a gente comete é plantar, replantar nossa orquídea em vazinhos, em potes maior, muito grande, tá? A orquídea, cada uma tem aí, né, o seu tamanho de vazinho, olha. Imagina, essa pituquinha, trouxe até um vasinho aqui pra mostrar, olha. Imagina, essa, esse pote é considerado pra orquídeas normais, assim, as maiores, né, quem planta em pote, né? Tem pessoas que plantam em tronquinha, é um sonho pra mim, não é a minha realidade. Tentei uma vez, não deu muito certo, primavera tá chegando, eu ganhei umas orquídeas aí que o pessoal ia jogar fora, olha, peguei, tô pensando em tentar de novo e ver o que que dá, não é isso? Mas pensa, pensa bem, imagina só um pote desse tamanho e uma orquídea desse tamanzinho. Gente, ela ia demorar demais pra enraizar e ficar feliz aí nesse novo lar dela. Primeiramente, quando você coloca a sua orquídea em um vaso muito maior, tá, do que o que ela necessitaria, esse vaso vai reter muita umidade, vai demorar demais secar de baixo pra cima, tá? Normalmente seca muito rápido aqui em cima e aí o meio e pra baixo retém muita umidade, demora demais a secar, tá? E se a sua orquídea já tiver algumas raízes boas que salvou aí dela, possivelmente essa raiz vai apodrecer porque está secando muito rápido, muito demorado o substrato, tá bom? É uma das coisas que faz também perder as raízes, né? O substrato demorar demais a secar. Então assim, imagina só, comprei essa princesa ano retrasado, ela me veio uma pituquinha, né linda, ó, o nome dela é SLC Candy Sparks. Vou colocar a foto dela aqui pra vocês verem que xodó que é essa menina, gente, quase morri quando eu vi ela, tá? E ela me trouxe aí, só que eu consigo ver, quatro boobs novo, tá? Então, você imagina, se ela está com quatro novos, ela tinha três menores mais um, ela está com quatro bobozinhos, tá? E dois deles eram aqueles minúsculos, né, de quando é cilinha ainda. Então, imagina só, essa pituquinha plantada num pote desse tamanho. Seria totalmente desproporcional, né? Nesse momento que ela está bem maiorzinha, ó, ainda assim é meio desproporcional, tá? Então é o seguinte, quando você for replantar a sua orquídea e você precisa de aumentar o tamanho, né, do pote que você vai colocar ela, não vá grande demais, tá? Não exagera demais, vai aí um dedinho ou dois maior, tá? Só pra dar um pouco de conforto pras raízes que ela já tem, tá? E ter um pouquinho de espaço pra que ela solte novas raízes. A gente fica com aquela, né? Ah, vou plantar, quando você não entende muito? Vou plantar essa orquídea num pote gigante, porque aí o que vai acontecer? Eu nunca mais vou replantar ela ou eu vou demorar a vida inteira pra tirar ela daqui. Só que você está judiando da sua menina, ela precisa sim de ser replantada quando ela precisa de mais espaço, ela precisa de um pote um pouco maior, mas não grande demais, tá? Atrapalha muito, ela demora muito em enraizar, ela não vai ter a firmeza, ó, não vai ter a alegria de estar na casinha nova dela, tá bom? Então assim, o tamanho do pote é de extrema importância, tá bom? Outra coisa que a gente erra muito, não ter suficiente drenagem, tá? Não ter suficiente drenagem no seu pote, ó, esse é todo furadinho, tá? É, dependendo do seu ambiente, vai funcionar, tá? Menos furinhos. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês aí. Gente, tá colado, na sua raiz não quer soltar, tá? Mas olha, esse aqui mesmo, eu mesmo fiz aqui em casa, eu coloquei furinhos aqui na parte de baixo, tá? Aí em redor desse plástico e coloquei alguns no fundo, tá? Mas em cima tudo não tem. Então assim, mas por que que funciona pra mim? Eu adaptei o meu substrato a ficar bom e secar rápido, na velocidade suficiente pra fazer essa menina feliz, tá? E por isso eu consigo fazer desse jeito, não ter tantos buracos no meu pote, tá bom? Então, pra mim é bem mais fácil assim como eu faço. Mudei substrato, esfagno embaixo, madeirinhas aí de pinho e aí um pouco de esfagno mesclado no meio. Pra quê? Eu ponho dois dedinhos de água aqui, essa água é chupada aí pelo esfagno e o que acontece? Ela distribui igualmente em volta do substrato. Então assim funciona. Mas dependendo de onde você morar, se você ainda usa esses potinhos, você precisa sim, tá? De drenagem, boa drenagem. A verdade é que toda orquídea precisa de um pote bem drenado, de um substrato bem drenado. Ele precisa aí que você água e regue a sua planta e a água desça todinha, entendeu? Não fique empossada, não demore dias e dias e dias pra secar, porque isso sufoca a sua raiz, tá bom? As raiz precisam respirar, né? Até mesmo as orquídeas que precisam de um pouco mais de umidade. Então como você controla isso? Você dá um vaso com boa drenagem, mas você usa o substrato aí, né? Coloque uma boa coisinha que vai ajudar na drenagem do substrato, mas tenha aí alguma coisa que tenha um pouquinho o suficiente pra fazê-la feliz. Porque a orquídea nenhuma gosta de ficar ensopada. Essa é a verdade, né? Então essa é uma das coisas que a gente erra e erra muito. A terceira coisa, gente, as pessoas não regar a orquídea na hora certa. Deixar a orquídea muito seca, tá? Eu vejo muito isso na onde também, por onde eu passo, eu fico anguniada quando eu vou na casa de alguém, tem uma orquídea lá. As raízes já não tem mais essa carninha, sabe? Esse... Não sei como pronunciar isso. Essa não tá mais gordinha assim, olha. Já tá murcha, tá seca. Por quê? A orquídea não gosta de água. Gente, a orquídea precisa ser regada sim. Ela gosta de água sim. Ela não gosta de ficar encharcada. Ela não gosta de ficar parada em poça de água, tá? Você precisa... Chegou a hora e tem... E a orquídea é assim, não tem essa rega. Se você... Ah, vou regar todo dia tal. Isso não funciona, sabe por quê? Eu posso falar aqui pra vocês. Eu tenho uma orquídea que precisa de rega. Se eu quiser regar essa aqui principalmente, tá? Duas vezes na semana, eu posso. Eu rego ela e ela seca assim. Essa menina tomou água, que é uma loucura. Mas já tenho outras, que às vezes eu chego aqui e rego, né? No mesmo dia. Já tem outras que eu vou deixar. E eu posso deixar até duas semanas sem regar. Da mesma qualidade, tá? Da mesma espécie. A falianopsis, por exemplo. Vou dar o exemplo dela. Essa toma muita água. Eu já tenho outras que demoram um pouco mais pra secar aquele substrato. Pra tomar aquela aguinha, tá? Com o mesmo substrato, com o mesmo cuidado, com o mesmo tudo. Tem uma que tem mais sede que a outra. Não me pergunte porque eu não faço ideia. Sendo as mesmas, né? Provavelmente a mesma orquídea. Uma bebe mais água que a outra. É a realidade? É. Então, não tem aqui lá todo domingo eu vou regar a minha orquídea. Não. Todo domingo você cheque a sua orquídea. Se ela precisa de rega, você rega. Se ela tá um pouquinho molhada, se ela tá um pouquinho ali com a raiz verdinha, hidratadinha, não tá pedindo água, você espere aí mais uns dois, três dias, cheque de novo e aí você rega ela. Porque elas é que comandam. Essa é a realidade. Se essa tá com sede e eu rego, a outra não tá com sede e eu rego também, o que vai acontecer? Eu vou sufocar, eu vou afogar aquela raiz que já está extremamente hidratada, que não precisa de água. Então, as pessoas confundem muito isso. Não regar a orquídea porque a orquídea não gosta de água. A orquídea gosta, sim, de água. Ela não gosta de ficar molhada por muito tempo, encharcada, não gosta de ficar com água, assim, ó, nessas beiradinhas, né? Na coroa dela aqui, entre as folhas, não ficar com o tronco molhado. E isso ainda assim tem, sim, as suas regrinhas, né, quebráveis. Por quê? Eu não aguo a minha orquídea dentro de casa, assim, molhando, né, tudo. Se acontecer de cair água aqui, o que eu tenho que fazer? Correr e secar. Entendeu? Mas pessoas que têm orquídea do lado de fora, em lugares quentes, com ótima ventilação, vai poder jogar água à vontade na sua orquídea, né? E também tem o fato de ser plantada ali diferente, né? Ela vai deitando. Muita gente já planta ela assim, né? Com aquela quedinha ali no pote, né? Mais deitadinha, igual. Posso mostrar que essa aqui tá meio... Tá vendo? Tá deitando. Mas isso, naturalmente, porque na natureza ela é assim. Ela fica nos troncos, assim, virada pra quê? Pra que quando chova, não fique água empossada na folhinha dela, tá bom? Pra mim, não faz diferença. Eu posso sim ter a minha assim, em pézinha, aí ela naturalmente vira. Ó, essa aqui também tá torta. Então, tipo assim, é da natureza dela, né? E tem outros lugares que você vai poder jogar água de tudo que ajeita e tá tudo bem. Por quê? Porque o seu ambiente permite fazer isso. Ela vai secar muito rápido, né? Então, você pode regar todos os dias, né? Tem a minha amiga Elis, do Flores de Elis, Flores de Elis Orquídeas Suculentas. Eu vejo, eu viajo. Convido você, se não conhece, lá conhecer ela. É maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ela rega as orquídeas dela todos os dias. Por quê? Porque o ambiente dela, onde ela reside, permite que ela faça isso. Se eu fizer isso aqui, eu mato todas as minhas orquídeas. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre aprendendo, adaptando, melhorando. Olha, eu faço isso, tá funcionando mais ou menos, tem como eu melhorar. todas as minhas meninas. Vai ter um pote dentro do outro, olha. Tá vendo que tem um pote dentro aqui? Por quê? Porque o pote dentro é o pote da orquídea. O pote de fora é um reservatório, tá? Que eu coloco aí dois dedos de água, é o suficiente pra que ela puxe essa água, se hidrate. O substrato vai ficar com uma umidade excepcional. Não vai matar minhas meninas e vai passar alguns dias. Eu venho checando de novo e se precisar de novo, eu rego novamente. Então, tipo assim, tem como você fazer a sua vida ficar melhor. E aquilo, tudo tem sua exceção, né? Cada lugar é um lugar, cada ambiente é um ambiente e a gente aprende todos os dias com isso, né? Então, tenha na sua cabecinha, não é que a orquídea não gosta de água, ela gosta de água e ela precisa de água pra sobreviver. Igual a gente. Só que, ela não gosta de ficar super molhada, toda encharcada, né? É igual a gente, ela precisa de água pra viver. Não quer dizer que eu vou pular com a boca aberta lá no fundo do lago, eu vou ficar por lá. Por quê? Eu preciso de água pra viver? Preciso. Mas eu posso afogar e morrer também, né? Então, gente, eu sou muito abestada. Perdoa essa aí. Mas então, é isso que eu quero dizer em relação à água. Outra coisa, outra coisa, gente, gelo e orquídea. Não funciona cubinho de gelo na sua orquídea. Primeiro, bom, vai ter gente que vai falar você tá errado, porque eu faço. Ok, eu respeito sim a sua opinião. Mas vamos combinar uma coisa aqui, guarde o seu gelo pra sua coca, guarde o seu gelo pro seu suco, entendeu? Porque o gelo em lugares quentes ele vai derreter muito rápido, não é suficiente pra regar a sua orquídea. A quantidade de água, né, ali no gelo não é suficiente pra hidratar a sua orquídea. E outra coisa, em lugares mais frescos ele vai demorar a derreter e vai queimar as raízes da sua orquídea. Pois bem, como foi prometido, aqui estamos. eu e a culpada, disso tudo aqui, ó. Essa linda tá comigo há muito tempo, ela foi aquela que foi judiada, abusada, tá, foi feito testes e tudo com ela. Se ia dar certo, se não ia dar certo, não sabia o que eu tava fazendo. Até eu descobri a maravilha do YouTube, as meninas aqui do nosso, da nossa comunidade aqui no YouTube, tá bom? Encontrei tanta pessoa maravilhosa, né, pesquisando e vasculhando, me inspirei e um milhão delas, tá? Olha isso. Essa princesa, ó, maravilhosa, né? Super linda, tá aí, olha, orgulho de mamãe, ela bem perdoou já, e olha, gente, isso. Tá? Essa menina foi queimada pelo sol, olha, aqui tá a amostra, né, de sofrimento dela, ó, aqui que cortar, é, aqui, olha, tudo que você pensar, essa menina passou, tá? depois de ver ela sofrer na minha janela, queimou na janela, não sabia que não podia deixar perto do vidro da janela, que queimava, né? Depois de tudo isso, eu fui replantar ela, plantei em pote grande, como eu disse, ela perdeu o pouco de raiz que tinha, já não tava muito feliz nada, pronta pra bater a cachuleta e resolveu, gente, olha, eu aos pouquinhos fui aprendendo aí, vindo vídeos aqui no YouTube, tá? Tem bastante canais maravilhosos aí, que eu amo de paixão, o da Elis, minha querida amiga, tá? Flores de Elis, Orquídeas e Suculentos, da Linda, que eu adoro o canal da Linda, tá bom? Tem vários canais maravilhosos aí, né? E a gente aprende muito todos os dias com essas pessoas, e essa aqui é resultado, tá? De uma das coisas que eu fiz aqui, nesse vídeo de hoje, replantei em pote muito grande, deixei na beirada da janela, tá? Queimou, sofreu demais na minha mão, mas tá aí, extremamente lindo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, olha, olhe bem pra essa princesa, deixa o joinha aí pra ela, convide os amigos, convide todo mundo que gosta de planta, que você conheça por aí, compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no WhatsApp, por onde você quiser, com o seu joinha, você leva a gente longe, tá? Porque o YouTube vê que você está gostando do conteúdo, e distribui pra mais pessoas, e com isso você ajuda a gente a distribuir essas lindezas, essas coisas maravilhosas, e fazer outras pessoas felizes também, tá? Porque, gente, essa coisa linda, enche o coração da gente todos os dias, não é verdade? Você que tem as suas meninas, sabe do que eu estou falando, você que não tem, te convido a comprar uma, fazer bastante pesquisa, tá? No YouTube, pra que você não faça o que eu fiz, judiei demais, essa menina, mas tá aqui, tá bom? Falo pra caramba, mas eu amo estar aqui com vocês, tá? Já faço parte da minha vida, vim aqui dividir as minhas princesas, esse amor que eu sinto dentro de mim aqui, ao ver elas todos os dias, e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Então, vamos pra próxima. Fui! Fui!